E salva, salva a mensagem, que aqui eu vim passar, pra quem acha impossível algum dia conquistar Guerreiro, guerreiro, e tô com espada em punho, transformo em texto certo Continue a entrar nesse minigame de novo aqui no canal, dá o like, se inscreve no canal que é muito importante Bom, entrou um player aqui na partida e a primeira partida minha depois de anos sem jogar isso aqui Cara, eu voltei a jogar The Breed, faz tempo que eu não treino, não jogo isso aqui, né Então vamos que vamos, velho, o nick do cara é uma pizza, então isso já deixa um pouco preocupado Eu já errei a flecha, isso não é muito legal Pera Tá, eu não gostei muito da skin dele Pera, o capacidade dele é meio estranho Matei, boa Ok, tá, tá meio estranho o jogo Não sei porquê, mas eu tô estranhando o jogo, cara Não sei se é porque faz tempo que eu não jogo, tá ligado? O meu sprint tá meio estranho também Ou eu tô chorando, não sei, é um dos dois, velho, é um dos dois mesmo, cara O meu sprint tá muito estranho, tipo, eu não tô correndo, cara Isso tá muito estranho pra mim, mas tudo bem, tá Então eu ganho, é o que importa, beleza então Bora, guys, deixa eu vir pra cá Ele falou, what? Ele mandou um what? Mano, isso é um nick de pizza, velho Esse cara não toma aqui no Quebec, galera Não sei o porquê, mas eu não tô sentindo esse cara tomar aqui no Quebec, velho Eu não tô sentindo isso Pera Pronto Morra Ele tá bem lagado, velho Ele tá, tipo, muito lagado Eu não sei se é ele, se é servidor, mas Alguma coisa me fala que tá muito lag Boa Cara, você vai me matar na mãozinha mesmo É, tipo, sério isso Bom, GG Tamo com dois pontos aqui E, cara, vamos ver no que vai dar isso aqui, velho A gente tem que fazer aqui cinco Swords, não sei o que Ah, meu irmão Fica na sua, parça Fica na sua Tá me xingando minha espada Respeita a minha história do PVP, fi Já era Vou perder Meu sprint não tá pegando Ah, velho Deu ponto pra ele de graça Putz, meu sprint não tava pegando nada mesmo Tipo, nada Never say nada Caraca O que que eu falei agora? Tá tudo bem Boa Fiz ali uma barreira Não sei se vocês perceberam Cara, eu tô sentindo que eu não tô correndo no Minecraft, velho Tô me preocupando muito Boa, obrigado, mano Valeu aí, velho Valeu pelo empurrãozinho GGzinho 3x1 Cara, tamo fazendo bastante gol O Khan Ele tá Mano, sei lá Esse cara tá falando muito Ele tá muito pistola que ele tá perdendo Tipo, muito Tipo, muito Ele não aceita perder, mano Bora Oh Pera Não Não Dei ponto Mano, os dois pontos que ele fez Foi tipo assim Senhor Pedro Moscou Tá ligado? Literalmente isso Tá, bora Eu tô sentindo Mano, sério Eu tô muito estranhando esse jogo Vocês não tão entendendo Tipo, eu tô muito estranhando Mano, para de fazer Mano, caraca Mano, esse cara é hack Não é possível Mano, ele Olha isso Cara, ele não toma Knockback, velho Nenhum tipo de KB, mano Tá tudo bem Ai, Deus Deus me proteja Deus me acuda Bora Olha, ele vem pro cantinho Ó Ó Olha o knockback desse cara Me diz Me diz o que que ele é Lagado Ou Ou hack Tchau, amigão Valeu Boa Faltar um ponto E a gente vence isso aqui, cara Ai, ai, ai Ele tá falando What, what, dance Eu sei lá o que ele tá falando Eu não sei falar inglês Então por isso que eu tô zoando ele só Boa, calma Boa Matei o amigão Ele é o amigão da vizinhança, hein Bom, mano Vamos ver você aqui, ó Fazer o ponto Vai, 3, 2, 1 e Win Boa, galera Vamos pra segunda partida aqui E é nóis, mano Ok, estamos aqui Na segunda partida de The Bridge E, cara É o seguinte Vamos ver o que que vai acontecer aqui, mano Vamos ver se a gente vai ganhar ou não Tipo, esperando algum player entrar aqui E, galera Eu tô ultimamente estranhando muito o sprint meu Do Minecraft Tipo Eu não sei Tá muito estranho Tá muito Muito estranho mesmo E, caraca Eu só fiz 352 pontos Tipo, olha quantos pontos Tem os caras que estão jogando o dia inteiro Isso aqui hoje, velho Tipo, muita gente joga isso aqui, velho Tipo, muita gente Será que é o mesmo cara? Eu acho que não Tem uma hora que não, né Então não tem graça Não é o mesmo cara Porque o outro cara tinha o nome de pizza Né, esse aqui tem o nome de hambúrgues Sei lá Tem o nome de muito estranho Tá, tudo bem Ok Ele vem Ele vai vir com tudo Boa Ele já tá uma flechada na cabeça Só pra ele aprender E eu não sei porquê Mas eu senti que esse cara Colocou o bloco com a espada Tudo bem Tá Ah, ele é o doutor estranho, mano Se eu não me engano, né Calma O que eu fiz? Ah, vai morrer por borrice O que foi morrer por borrice? Calma Boa Calma Calma Pera Pera Cara, eu tô muito estranhando o sprint Cara, eu não tô brincando Cara, sério Eu não tô chorando nem nada, velho Eu só tô literalmente muito estranhando o sprint, cara O meu manicotinho à mente Desde o vídeo de Cake Wars Que saiu no canal Eu tô muito mesmo estranhando A porqueria do meu sprint, mano Tipo, muito, velho Boa Calma Olha isso Eu também tô me bugando todo Pera Droga Tá, tudo bem Tá daqui, ô doutor estranho Meu Deus Onde o cara vai parar com esses blocos? Vai até a China Calma aí Bora Não, não 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 Fez ponto, velho Ah, cara Eu não acredito nisso Ele fez ponto Tá, bora É o doutor estranho Parou de fazer ponto na minha ilha, mano Boa Tá, eu espero que Deus que esse cara seja o doutor estranho Porque você deve estar no comentário me xingando assim Ele não é o doutor estranho Calma Ah Buro Buro, 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 buro Haha Foi brincar, parceiro Caraca, já tô com 10 kills Pô, tá empatado 1x1 1x1 GGzinho Calma Bora Uh Ai Tá, matei ele pelo menos 12 kills E ainda o meu sprint tô estranhando, cara Mano Por estranho Porque, tipo, ele é um mago que some Eu dei quando, tipo, os caras começam a fazer, tipo, torre, tá ligado? No jogo Estraga muito o minigame, velho Boa Tá, eu sei que eu sou melhor que ele no PVP Eu, eu, eu tenho... Sei lá, eu tô sentindo isso Tá ligado? Eu tô sentindo que eu sou um pouquinho melhor que ele no PVP Já era, feio... Nossa, joguei muito Calma Tipo, eu tô sentindo que eu tô tankando mais que ele no PVP, mano O único problema que eu tô estranhando Eu não tô brincando com vocês É a porcaria do meu sprint Que eu tô sentindo mesmo Que tá difícil Eu tô com 18 kills, já, mano Boa Bora, galera Tá difícil Não vou mentir Realmente um parceiro No meio de um... Um cara muito complicado, hein, mano Pra gente ganhar dele, velho Caraca, esse maluco joga muito bem, velho Tipo, muito bem mesmo Bora Deixa eu ir pra cá Boa Consegui parar ele Ele é esperto A maluca não é burro Boa Calma Boa Boa Caraca Vamos, guys Doutor Estranho Pra um velhinho da mágica Tá bem demais, irmão Droga Eu ia conseguir Eu ia conseguir Pera Toma, mano Essa partida Tá muito boa, velho Boa Caraca Joguei muito Usei até a tática do bloco Não Tá, o bom é que ele voltou Ele não foi reto Tá ligado? Se ele tivesse ido reto pra minha ilha Ele ia fazer ponto muito fácil Boa Não Ah, mano Não sei o que tá acontecendo Como é que ele se pente Eu não sei se não tá funcionando Eu não sei Boa Caraca, hein, mago Não Tá Ô, louco Eu achei que ele ia morrer Sem bruxaria Sem bruxaria Seu mago feio Seu mago feio Uou Boa 3x2 3x2 Estamos jogando muito bem Tá A gente não pode fugir Disso aqui, velho É um duelo Insano Contra esse mago Ô, mago O que é isso? Nossa Joguei muito Boa Boa, moleque Mais um ponto E a gente consegue ganhar dele, velho Nossa, velho Eu vim de cantinho Não veio Isso Mostra o que você vai perder GG GGzinho, galera Conseguimos aqui, então, cara Ganhar as duas partidas aqui De The Bridge Mas no mesmo tempo Que eu não jogava isso aqui Imitamos muito Ganhamos até do Dr. Estranho aqui, cara Pessoal Dá muito like esse vídeo Escreve no canal 3 vídeos por dia 11 da manhã Me bebeu Seu noite Hoje teve o vídeo 11 horas da manhã De Minecraft férias E 7 da noite Tem um vídeo muito top Muito legal, velho Não perca Então é isso aí Falou Segue no Instagram Que tá na descrição É esse arroba aqui Mas segue lá Que é muito importante Falou E fui Consegui Meu Deus Oi Tudo bom Bom, se você tá vendo O vídeo até aqui Por favor, deixa o like No vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né Muito obrigado Todo mundo que assistiu Me assiste o seu like Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau 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 Tchau